Quinto, sexto, sétimo, oitavo. Quantas mulheres? É, 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 é. É bom que não precisa trabalhar mais. Sei. Ainda não é das mulheres. Ele não deve ficar falando que é, porque ainda não é, não. Falta muito para ser ainda. Pode cair nessa conversa fácil dos rapazes, não. Tem muito a fazer. Bom, a sessão, nós estamos esperando a doutora Maria Laura estar vindo ali, a doutora Maria Estela. A turma é composta de quatro pessoas, quatro desembargadores. Hoje estão todos aqui, os titulares, não tem ninguém em férias. Quando tem férias, os juízes de primeiro grau nos substituem. Nós estamos julgando ultimamente dois tipos de processos. Processos físicos, e a gente abre a sessão com eles. E depois a gente vai julgando os processos judiciais eletrônicos. A doutora Maria Laura, o que tem acontecido, vocês vão perceber, é que o volume de processos físicos, cada semana, diminui mais. Porque hoje, todos os processos, há alguns meses, já há alguns anos, talvez, né, já começou isso, mas há alguns meses, alguns anos, desde o final da presidência da doutora Maria Laura, que os nossos processos, não é isso? Bom dia. Estou falando certo? Como? Desde o final da sua presidência, é que todas as varas de Minas Gerais são processos eletrônicos. No meio da presidência dela, que já tem dois anos, já tem três anos, então, mais ou menos. Então, hoje nós julgamos os processos, então, o que sobrou de processo físico, ou são processos mais complexos, que são processos mais complexos, que demandaram perícia, alguma coisa, ainda estão nas varas, demoraram mais por algum motivo, ou, então, processos de execução. Então, grande parte dos nossos processos físicos são processos de execução. O procedimento da sessão, enquanto a doutora Maria Estela, só rapidinho, daqui a pouco nós vamos começar, aqueles processos de vista são nós três, né, nós até podemos começar por eles. O procedimento, então, da sessão é fazer primeiro os processos físicos e depois os processos eletrônicos. O que acontece é que a gente estuda os processos antes. Então, todos nós aqui da turma estudamos toda a pauta antes e cada um de nós sabe aquilo que vai votar. Quando tem dúvida, pede vista, né? Às vezes, na sessão, vem uma sustentação, dá uma dúvida, ou então tem uma divergência. Nós vamos julgar daqui um pouquinho dois processos da sessão passada, porque eu pedi vista. Eles podiam ter acabado na sessão passada com a minha votação num sentido ou do outro, mas tive dúvida, pedi vista. Então, o nosso objetivo na pauta de hoje, em relação a esse processo, vai ser só o meu voto. Voto visto, eu vou votar. Então, a gente vem. Então, o que pode parecer para os senhores, para vocês, muito rápido o julgamento, é, na verdade, apenas o resultado de um trabalho que começou quando a pauta foi publicada. Ou seja, a partir de terça-feira passada, quarta-feira, a gente já pôde começar a estudar os processos da sessão de hoje. E fez isso. Nós fizemos isso. Então, só essa explicação, porque às vezes fica parecendo que a gente está votando sem ler. Não é isso. Ao contrário. O trabalho maior é feito antes da sessão do que na própria sessão.